Para você e todo mundo que nos acompanha, você já mostrou tudo por aí, como está o palco, a expectativa dos comerciantes, de quem já chegou mais cedo. E eu estou aqui com uma dessas atrações que você anunciou aí, a Daniese Santiago, que já chegou de Fortaleza, já deu uma descansada, para estar daqui a pouco nos 41 anos do bairro de Mangabeira, que é um grande bairro aqui da nossa capital paraibana. Boa noite para você. Olá, oi meu amor, obrigado pela presença, galera aqui que veio fazer a filmagem. Quero agradecer por esse espaço, tá bom? E gente, 41 anos de Mangabeira, né, esse bairro que eu amo demais. Já também cantei outra vez, nesse aniversário. É um bairro muito grande, e é bem na frente, o palco, bem do lado do mercado público do bairro, então não tem erro, o show vai estar lotado. Tem que conferir logo o que vai acontecer por lá na tua apresentação. Vai ter muita sofrência também, momentos bons, tá bom? Muito chororô, mas é um chororô gostoso, tá bom? Aquele chororôzinho lembrando o ex, né, só não vale ligar, viu? Não, hoje não é de ligar, é dia de comemorar o aniversário do bairro. Justamente, viu, ligar, pois não pode, mas pode se divertir, pode tomar uma também, tá liberado, contanto que não dirija depois, né. Pode beijar na boca, dançar forró, só coisas boas. Você sobe ao palco a partir de que horas? Dez horas já estou no palco, viu, mas cheguem cedo também pra vocês curtirem as outras atrações. E aí, depois de dez horas, você vai tocar mais ou menos quanto tempo? Não sei, eu acho que... Normalmente, de um e quarenta, a duas, é por aí. Não dá pra curtir muito, Daniel? Dá, tem repertório bem, ó, eclético, pra todos os gostos e como sempre atualizado. É isso aí. Cada apresentação é única. Sim, sempre tem novidade, eu sempre estou atualizando o repertório e agora a gente, a música mais assim, atual, autoral, que entrou no repertório foi 18 Quilates. Posso dar uma palhinha? É assim. De você, eu só quero uma rodada de belos sorrisos, uma poção extra de muito carinho, uma dose de desejo pra me acompanhar. Ah, 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 18 Quilates, nome da música e hoje eu vou tocar lá em Mangabeira, viu? Muito obrigada pela sua participação. Então, quem viu o outro show da Daniesi lá em Mangabeira, esse é diferente. Então, vale a pena conferir de novo. Eu volto com você. Legal, legal. Vou perguntar a você, Cacau, que é bem informado. Vou perguntar a quem... Qual o nome do conjunto Mangabeira? Era, hoje mudou, né? Mas, é, parque residencial Tarcísio de Miranda, por exemplo. O carneio amarelo da Ceapa, que a gente recebia todo ano. Era, eu morei, é. Lá em casa só tinha um fogão de duas boas, com um botijão pequeno. Não tinha geladeira, não, Cacau. É, é, uma cama. É, eu ganhei. Logo que eu passei na polícia, eu ganhei. Era sorteio na Ceapa, né? Eu morei naqueles minhocão, aquelas casas de minhocão. Bacana, mas... Aí, na empresa SB Transporte, era longe pra caramba, né? Hoje é... Olha, atenção, que eu tenho uma novidade agora com minha amiga.